Em meio à disparada dos preços do petróleo, a Petrobras anunciou nesta quinta-feira reajustes nos preços de gasolina e diesel após quase dois meses de valores congelados nas refinarias. A partir desta sexta-feira, o preço médio de venda da gasolina para as distribuidoras passará de R$ 3,25 para R$ 3,86 por litro, um aumento de 18,8%. Para o diesel, o preço médio passará de R$ 3,61 para R$ 4,51 por litro, uma alta de 24,9%. Já para o gás de cozinha, o preço médio de venda para distribuidoras foi reajustado em 16,1% e passará de R$ 3,86 para R$ 4,48 por quilo, equivalente a R$ 58,21 por 13 quilos. O produto não era reajustado há 152 dias e custa atualmente no país R$ 102,64 o botijão de 13 quilos em média. Segundo pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. Segundo a nota da Petrobras, o reajuste se fez necessário devido à elevação dos patamares internacionais de preços de petróleo impactados pela oferta limitada frente à demanda mundial por energia e pela guerra entre a Rússia e Ucrânia. O petróleo tipo Brent, principal referência internacional, já acumula alta de mais de 45% no ano e chegou a alcançar US$ 139 nesta semana. Vale lembrar que o valor final dos preços dos combustíveis nas bombas depende também de impostos federais, estaduais e das margens de lucro de distribuidores e revendedores. Segundo a Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e Fertilizantes, com o aumento anunciado, a gasolina nos postos de abastecimento deve subir para a média de R$ 7,02 o litro no país. Já o diesel vai subir para uma média de R$ 6,48 o litro. Música 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 Música